Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera A gente está aqui agora, foi descoberto recentemente, como fazer nevar em qualquer lugar de Los Santos Você vai precisar de ajuda de um serviço, que no caso é esse aqui, eu vou deixar o link na descrição Nesse serviço feito pelo Carlos Code, que está mandando muito bem, ele neva dentro do serviço E para a gente conseguir fazer nevar em uma sessão particular nossa, tem que entrar no serviço dele E é muito foda isso, porque a gente tem acesso a todos os nossos recursos Na sessão dá para fazer uma zoeira, dá para brincar maneirão nevando no online, tá certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir isso aqui e entrar nesse serviço Galera, depois que você entra, imediatamente quando você entra e vê que está nevando Você vai sair da sessão, imediatamente quando entrar o mata-mata, você abre aqui Vai na questão daqui da PSN, tá certo? E desloga da PSN, tá? É só vir aqui, tem que esperar dar loading na PSN, você desloga da PSN Aperta o triângulo, bota finalizar a sessão Você vai ser jogado para o GTA, tá? Para o GTA single player, tá certo? Galera, como você pode ver aqui, quando você vai para o modo single player, está nevando aqui Assim que você puder, aperte o start, tá certo? E vá no GTA online e vá para uma sessão Bota, óbvio que você inicia a sessão É... E vá para o GTA online, tá certo? Coloque jogar GTA online, coloque sessão apenas por convite Tem que ser apenas por convite, tá certo? Bom galera, como vocês podem ver o D-Respawn na minha garagem Eu vou pegar a minha moto e vamos sair Para dar uma olhadinha como é que está lá fora Galera, se tudo der certo, que nem deu aqui Você vai ver que a sessão que você está, está nevando E você vai poder fazer diversas zoeiras com seus amigos E você pode ter certeza que os piratas do asfalto vão fazer zoeira comigo Na verdade, eu vou chamar eles agora Para a gente fazer uma zoeira aqui na neve Porque tem várias coisas legais para a gente ver, para a gente mexer aqui E diferente do mata-mata, que a gente fica muito limitado os recursos que o mata-mata tem Aqui não, aqui a gente tem tudo o que a gente quiser Aqui a gente tem cargobob, tem tanque, tem avião, tem tudo E aí vocês vão ver a brincadeira que a gente vai fazer Los Santos nevando é lindo demais E no online é novidade, é novidade Então galera, não esqueçam de fazer aí e brincar Manda suas melhores fotos lá no Facebook, eu acho maneiro isso também Eu vou... Dei sugestões que vocês acham que a gente deveria fazer na neve aqui A gente já tem algumas ideias, mas né? Sempre é bom ter mais, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo Valeu!